Porque o veículo a combustão, o motor a combustão, ele não foi projetado para ficar em marcha lenta, ele foi projetado para andar. Tanto é que os veículos têm toda uma grade na frente para fazer a ventilação. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer melhorar seus resultados com a gestão da frota da sua empresa, já se inscreve aqui no canal. Veículo parado com motor ligado. Isso para mim não tem justificativa, cara, isso é motivo de advertência. Cara, isso aqui uma vez estão na regra da empresa, na crítica de frota, tem que dar advertência, porque não tem justificativa. É muito problema isso daqui. O veículo parado com motor ligado, ele consome combustível de bobeira. Você fica rasgando dinheiro lá, né? Ele polui o meio ambiente, ele faz barulho sonoro, de certa forma é baixo, mas soma mais um veículo ligado no meio da rua lá. Esse até é menos relevante, mas é um item a mais de problema. Sendo que é desnecessário, né? Se o veículo está parado, né? E ele arregaça com a manutenção do veículo, porque o veículo a combustão, o motor a combustão, ele não foi projetado para ficar em marcha lenta. Ele foi projetado para andar. Tanto é que os veículos têm toda uma grade na frente para fazer a ventilação, né? Se você reparar, o veículo quando não está em movimento, ele entra, a ventilação forçada, muito cedo, né? E a rotação baixa lá, o veículo parado sem refrigeração, ele destrói, ele acaba precocemente com as peças, tá? Do motor. Vamos ver aqui no sistema como é que a gente pega isso, ó. Vou entrar aqui, eventos, e vamos ver também se a gente pega alguma coisa interessante, né? Carro parado com o motor ligado, 25 minutos, 12, 10, você vê que eles configuraram para 10 minutos, foram bonzinhos, né? Dependendo da operação, se for carro de passeio, que nem esse 10 aqui, cara, estrada, eu colocaria 5 minutos aqui. Vai parar com o carro, desliga o carro, não precisa ficar esperando. Hoje o motor de partida é muito pequenininho, muito leve, não gasta, não força tanta bateria assim. Bom, enfim, eles configuraram para 10 minutos, tem vários eventos, ó. Vou filtrar aqui por maior. Ó aqui, ó, maior, Isaías, tá? O cara ficou meia hora com o carro ligado. Cara, meia hora com o carro ligado. O que justifica meia hora com o carro ligado? Ai, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui é o local, né? Local. Tá, vamos ver no Steve TV aqui. Ó, aqui é um restaurante, né? Não, restaurante de delivery, vamos ver. Ó, restaurante aqui, ó. Então, aqui sim, ó. Cara, se eu conheço a minha operação, eu já sei se aqui tem cliente ou não nessa rua. Se justifica, né? Ele fica meia hora com o carro ligado, tá? Eu não vou afirmar nada, tá? Mas como exemplo, tá? O que demonstra aqui, sem conhecimento da operação, sem conhecimento de causa, o que demonstra aqui é que o cara terminou de almoçar. Como é o meu horário? Ó, uma e meia. Cara, tem muita coisa coincidindo, vocês concordam? Cara, provavelmente o cara terminou de almoçar, o nosso amigo, Isaías, e ficou aqui, cara, no ar-condicionado, né? Deu um tempinho aqui, um relax, com o carro ligado. A princípio parece ser isso. Volto a falar, não tô afirmando o que é. Tô usando de exemplo, né? Mas pelo horário, né? Pelo local, né? Pelo tempo que ficou ligado. Tem coisa errada. Tá bom? Então, isso aqui é uma outra forma de comportamento do motorista, né? Com o desperdício. Espírito Santo, ó. Já é uma região de mais calor, né? Então, justifica mais aí da minha tese ainda que o nosso amigo ficou aqui no ar-condicionado dando um cochilinho. E agora que você já viu esse vídeo até o final, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários qual a sua dificuldade, o que você acha do que eu falei. E vamos debater juntos e vamos aprender juntos. Ah, e não esquece. Se inscreve no canal, dá o like aí se você gostou. Porque isso ajuda muito a gente continuar fazendo conteúdo desse tipo aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.